Dando tchau pra vocês Só vou pegar os negocinho aqui, mano Espero que dê pra terminar 3 minutinhos, 10 minutinhos, não sei Vou até achar um save, mano Vou achar até melhor que aí dá pra Incluir como parte Nunca já vai incluir nela Deu pra brincar bastante hoje Se continuar assim, acho que vai dar pra zerar Não sei Ah, mais floral, demorou tudo Tá Pelo menos derrotamos ela, só vamos pegar os bagulho Que tem ali também Que eu não vou ser idiota Eu lembro que tem um bagulhozinho Também tem Também tem Isso aí, né Beleza, vamos Tirar agora Tirar Vamos lá Opa Opa Vamos Aqui A pistola A pistola Se o tranq é fácil de arrombar Então você não arromba filha da Mano É fácil de arrombar Opa Cadê? Opa 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 Cadê você Cadê você? Opa 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 E Rapaz Opa Vamos lá no duque salvar, né? Peraí duque Pega pra vender 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 Pega dinheiro Tem uns suprimentos aí Cache Pega 9.000 8.000 6.000 O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso Peguei a referência O que vai vender também? Ai caramba, puta referência Um antigo amigo meu falava isso Que da hora, velho Que da hora Uma moralzinha Bom, vamos subir então né Provavelmente Era naquela sala do olho vermelho mesmo Vamos ir pra lá então né Sem surpresas agora A gente vai ter que pegar alguma coisa aqui né Deixa eu ver o que tem aqui Tá, bom, pelo menos já salvamos Esqueci também da taça né Da taça de vinho Pode querer também Mas eu teria que voltar né Calma Bom galera, caso aqui tá aqui mano Já era, eu vou encerrar Aí na próxima linha pra gente continuar tá Caso que tenha alguma coisa Alguma coisa aqui Era aqui Era aqui Suave Chave do pátio Essa chave vai pra onde será Eu já sei onde é Pera Pera Chave do pátio Vamos dar um pátio Vamos dar um pátio Vamos dar um pátio Ih, filha da mãe Apareceu um aí Droga Droga Ah não Não Nada Só psicopata Nada Só psicopata Onde é que tá a chave do pátio? Onde é que tá a chave do pátio? Ah não Veio Droga Droga Ah não Ah não Veio Merda Fique à vontade Fique à vontade Para examinar Já comprei Espingarda Já Vamos Espingarda O que vai comprar? O que vai comprar? O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia Comprei em nome da nossa Ai? Eu comprei Até a próxima Até a próxima Até a próxima Eu preciso saber onde é o pátio primeiro Acho que é essa chave do pátio Acho que é ali Acho que é ali a chave do pátio Vamos dar um passo Vamos dar um passo Vai Salvou galera Isso Me livrei dela Ainda bem Temos aqui E sem sofrer dano Ainda bem Vou pegar um passo Vou pegar um passo Bom Bota da família não dá Óbvio que não dá né Pergunta Também não dá Eita Vamos subir aqui Vê no que dá Tá Tô demorando mais do que eu devia né Aqui na game play mais Não tá entrando ninguém Vamos continuar aqui Aproveitar O que você fez com a minha filha O que você fez com a minha filha Foi dela Foi mal bebê É que ela tava separando nós Fica brava comigo não Foi pro nosso bem Pro nosso amor Qual tá O que você fez com a minha filha Que é isso O que é isso Meu Que bending Olha só Essa idéia Brincadeira de statua Brincadeira de statua Brincadeira de statua Brincadeira de statua Tá. Espera. Espera É isso Não era isso E eles ignoram ele Masculino Caramba Tem dificuldade nessa posição aqui Como assim? Espera ai Mulheres ignoram o olhar masculino Enquanto desfazem do esforço capino Mulheres ignoram o olhar masculino Enquanto se desfazem do esforço capino Enquanto se desfazem do esforço capino Tirei um notebook de mão direita Ah É o desfaz também disso ai Então ela vai olhando pra cá É isso Não era pra ser isso ai Não era pra ser isso ai Pra mim era isso ai Oh Mulheres ignoram o olhar masculino Nossa cara mano Mulheres ignoram o olhar masculino Enquanto se desfazem do esforço capino A né De dar De dar De dar O senhor uma farra coleta em um alto de banquete Com o vinho A direita Com o vinho a direita Com o ar do banquete Com o vinho a direita Com o ar do banquete Um vinho à direita É a direita A direita é essa Aí foi Não desprezam os dois Bom Conseguimos entrar Agora o que vai ter lá embaixo Já não sei Bom, vinte minutos Já vamos estar quase encerrando Daqui a pouco estamos encerrando já Que merda é essa? Que merda é essa? Ih, rapaz Tá rolando aqui E half-wise Que merda é essa? Tá rolando aqui Daniel. Deixa eu dar uma... Aê Chega Chega E da mãe Calma aê Nossa Gastei bala de bobeira Filha da mãe Nossa mano Tomei um susto agora Filha da mãe Filha da mãe Mais Caramba Para de aparecer Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Fugiu do idiota do Heisenberg. Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades pras minhas filhas quando ele o encontrar. Não. Mãe Miranda. Sim, é claro. Eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcionar. Não vou decepcionar. Que se dane a cerimônia. Esse homem vai pagar pelo que fez. Sou tão bonzinho. A mãe Miranda me chamou hoje em dia de sininho para a igreja. Ah, a filha Miranda que eu... Filha da mãe. Trancado. Trancado, trancado, trancado. Tudo trancado. Tamanho de esse vestido. Chave da Diometresco. Eita. Caramba. Que nem estar. Que nem estar aqui. Marquinha. 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 Ingrada. 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 Você entra na minha casa. Na minha casa. Nas suas mãos. Imundas. Minhas. 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 Nossa. Que ainda tem. Minha. Propriedade. Propriedade. Se ating. Descanse enquanto puder, porque eu vou te caçar, te caçar e acabar com você, você pode vir, vem com tudo, vem com tudo O Ita véi, tudo tá nem aí véi O Ita véi, tudo tá nem aí véi Ela vai me caçar agora Agora acho que o Ita tá um pouco ferrado Nossa Não vou te deixar, não vou te deixar, eu vou te retalhar, eu vou te retalhar Tudo O que 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 você fez, tá nem aí Você vai ver o que ganha, vai, vai E aí E aí E aí Droga, droga! Droga, eu tô ferrado, mano! Vamos conseguir! Vamos conseguir! O que foi essa, meu parceirinho? O cara colou o braço assim, mano, what the fuck, velho? O que se torna esse castelo? Tô morrendo castelo... É um prazer ver que está bem, como foi? Horrível! Eu lamento muito por isso Ou você vai encontrá-la assim que sair desse castelo Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Eu expandi meus serviços, venha dar uma olhada Primeiro dar aquele save, né? Antes que alguém entre na conta Bom E vamos encerrar, tá, galera? Só ver aqui que tem para vender aqui para nós Vamos encerrar Deu para jogar bastante hoje, mano Então tá suavaço O que é esse aqui? Gaste hoje, meus suplementos Não faço ideia do que é, um protótipo de arma Tá Melhorar nossa arma? Talvez Vai ser um da nossa arma Vamos personalizar agora Da hora É, só tem isso mesmo que eu vou fazer Tem uma aventura maravilhosa Bom, galera Vou ficando por aqui agora, mano Já deu Jogou bastante hoje Amanhã a gente volta talvez Depois de amanhã Não sei Mas Muito bacana o game Tô me divertindo pra caramba Bem intenso mesmo O jogo não é tão difícil Se não tá tão difícil Se não tô passando tanta raiva E se no jogo É É mais em questão das contas mesmo, cara Porque se fosse contar livre Eu ia adorar jogar com vocês no intenso Gravar minha reação Mano, ia ser demais, velho Tá muito maneiro o game Eu tô gostando demais, cara Vamos ver se a gente consegue zerar mais Vamos ver se a gente consegue zerar, né? Porque ainda tamo Tamo nem na Nem na metade ainda do game Então, né Tamo o que? Com De duas Duas horas Duas horas Três horas, mano Não tá nem na metade ainda Mas é isso, galera Beleza? Agora eu vou ficando por aqui Falou e foi Até a próxima live Tchau E tem gostoszão Zampira gostosa Tchau 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 Tchau